Os trabalhos foram iniciados ainda no sábado, com a chegada das caçambas com o asfalto e a preparação do local para receber os serviços de melhoria da via. Ao todo serão cerca de 10 quilômetros, que serão distribuídos em mais de 20 ruas da região do centro da cidade. Na rua da delegacia, o início das obras foram acompanhados de perto pelo prefeito Juran Carvalho e pelo vereador Biné Soares. Hoje nós estamos dando a iniciação a 10 quilômetros de pavimentação asfáltica aqui no município de Presidente Dutra. Foi uma solicitação minha, do vereador Biné Soares, ao senador Roberto Rocha, emenda do senador, dinheiro do governo federal sendo empregado aqui no município de Presidente Dutra. A Henrique Coelho faz parte de um grande projeto que vai ser executado agora em Presidente Dutra. Que é o recapiamento asfáltico de mais ou menos 10 quilômetros de asfalto, através de uma emenda do senador Roberto Rocha, que nós conseguimos, junto ao Biné, conseguimos essa obra e vai contemplar o centro da cidade, mais ou menos, como foi dito, 10 quilômetros de asfalto. Prefeito Juran fez questão de ressaltar a importância de estar realizando mais um trabalho de pavimentação asfáltica no município. Isso aqui é o pontapé inicial desse projeto e de vários outros que irão vir a Presidente Dutra. Nós vamos ter o asfalto dos interiores, vamos ter as estradas vicinais, tudo são projetos que estão em licitação e vamos executar. E esse aqui é um projeto que já foi licitado e está hoje iniciando a execução desse projeto. São 10 quilômetros de recapiamento de asfalto que contempla aí praticamente todo o centro da cidade de Presidente Dutra. O prefeito aproveitou a oportunidade para anunciar que, em breve, os bairros que ainda não foram asfaltados passarão a ter asfalto de qualidade ainda este ano. Vamos ter um projeto agora de implantação de asfalto nos bairros que ainda não foram asfaltados. Enfim, é um governo que trabalha, é um governo comprometido. E com essa mesma energia, com esse mesmo intuito de servir a população, eu estou determinado a ir até o último dia do meu governo procurando trazer obras para a Presidente Dutra. O vereador Biné Soares, na qualidade de fiscal do povo, disse que não poderia deixar de estar ali para acompanhar o início dos trabalhos. Ele ressaltou a importância do senador Roberto Rocha, que destinou essas emendas para o município de Presidente Dutra. São várias ruas que serão agora revitalizadas com esse implemento de recurso dado pelo senador Roberto Rocha ao município de Presidente Dutra. E hoje eu estou aqui como fiscal do município para ver de perto a aplicação dessas obras.